Lugar da mulher é onde ela quiser. O Dia Internacional da Mulher já passou, mas as comemorações não pararam ainda. Dá só uma olhada nessa mulherada empolgada. Hoje a Secretaria da Mulher está proporcionando para todas as mulheres de Maringá essa ação com várias parcerias. Nós temos a Secretaria de Saúde que está nos proporcionando também várias ações. Nós temos o Senac com corte de cabelo. Pessoal, e olha só quem marcou presença também no evento de hoje. O curso de fisioterapia da Unicezumar. Professora, o pessoal está bastante animado. Quais são os serviços que vocês estão oferecendo? Nós estávamos com os pacientes, uma fila aqui para eles serem avaliados. E nós estamos avaliando os pacientes e realizando algumas orientações na área de fisioterapia e encaminhando para os tratamentos quando necessário. A dona Nair tirou um tempinho para investir nela. Ah, já fiz isso aqui da orelhinha, medir pressão, já da escovinha aqui, né? E sobo o peso, né? E vou continuar fazendo outras coisas, né? Aproveitar, né? E aí E aí E aí Obrigado.